O programa a seguir é uma produção independente, sendo portanto todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente, sendo portanto todo o conteúdo veiculado de exclusiva. Olá você internauta, seja bem-vindo mais uma vez no programa Esporte na Rede. Estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2013. E vamos ter hoje o Campeonato Brasileiro das séries A e B, mais uma vez repercutindo a rodada do Brasileirão no último final de semana. E vamos ter rodada durante a semana no Campeonato Brasileiro, nas duas séries. Já está tendo jogos hoje, a gente vai estar passando para você todos os detalhes. Vamos também repercutir um pouquinho do que foi a Copa do Brasil, o desfecho das oitavas de final e os definidos para as quartas de final. Também falaremos alguma coisa da Copa Sul-Americana, dos amistosos da seleção brasileira, afinal a seleção brasileira enfrentará a Austrália no final de semana e Portugal na próxima terça-feira. E é claro, o GP da Itália, de Fórmula 1, no momento motor, a gente vai falar rapidinho sobre o GP da Itália. E também aí da contratação, da definição de Daniel Ricciardo na vaga da Red Bull no lugar de Mark Webber. Finalmente chegou essa definição. Então quero que você participe, entre em contato conosco. Nós vamos rodar aí a enquete para você participar e também colaborar aqui nos comentários e você vai trocar umas mensagens com ela. A simpatia da bola, Luciana e Bruno, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo Arnaldo. Boa noite ao Diego Renan, que está aqui hoje. Boa noite a você aí de casa, que está assistindo mais uma vez o programa. Lembrando você aí de casa, né, que você deve participar. Então eu estou sempre aqui recebendo as suas participações, a sua pergunta, o seu comentário e as suas dúvidas, tá? Então você manda a sua pergunta aqui pelo site da Uptv, na opção participe. Lá você deixa o seu nome, o seu comentário. Não se esqueça de colocar a sua cidade para a gente possa identificar você aí de casa. Temos também aqui a opção de você participar pelo Facebook em tempo real conversando aqui comigo. Então você entra no Facebook do programa e manda aí a sua pergunta, o seu comentário. Lembrando você aí de casa também, tá? Nós tivemos uma enquete semana passada que foi a seguinte. Dos veteranos em boa fase, quem você considera o melhor atualmente? Tivemos aqui o Zé Roberto com 75% dos votos, né, bem votado aí o Zé Roberto. Olha o Zé Roberto, achei que ia dar Cidorf. Então, Cidorf, para minha surpresa, eu acho que de todos vocês aqui, teve 0% dos votos. Então ninguém aqui, os nossos teleinternautas apostaram no Cidorf. Então nós tivemos aqui, em primeiro lugar, o Zé Roberto com 75% dos votos e o Alex com 25%. O restante, o Juninho Pernambucano, o Paulo Baia e o Cidorf ficaram com 0 votos. Sem votos. Você acha que ele vai para a Ferrari, para a Sauber, para a Lotus, outra equipe da Fórmula 1 ou ele sairá da Fórmula 1? Bom, espero que ele não saia da Fórmula 1, porque é um brasileiro aí que está competindo e representando o Brasil lá fora, exatamente. E claro, a gente já tem tanta perda, né, do Brasil na Fórmula 1. Então, você de casa deve participar da enquete, você vota na opção enquete aqui do site da UpTV. Então, repetindo para você, na sua opinião, qual será o destino do Felipe Massa no ano que vem? Você acha que ele vai para a Ferrari, para a Sauber, Lotus, outra equipe da Fórmula 1 ou ele sairá da Fórmula 1? O que você acha? Entre na opção enquete e participe. E também, lembrando, pessoal de casa, que eu não posso esquecer, se você está assistindo a reprise do programa, você mande também um e-mail para a gente, tá? Com a sua pergunta, o seu comentário. E também para a foto, a foto para o torcedor da rede é por e-mail. Então, o e-mail é pgmsportenarede.gmail.com pgmsportenarede.gmail.com E mais uma forma aí de você participar do programa, que eu estou aqui esperando a sua participação. Puxa, e a sardinha para o meu lado, né, essa enquete aí, viu? Mas vamos participar aí, né? Afinal, segue indefinido, provavelmente após o GP da Itália, sairá aí uma definição do futuro do Felipe Massa com relação a Ferrari, né? Se ele, de repente, a Ferrari contratar outro piloto, aí vai seguir indefinido até o Felipe Massa conseguir aí definir aí o futuro em outra equipe. Tá entre Ferrari e Sauber, mas depois lá na coluna Momento Motor, a gente fala um pouquinho mais. Deixa eu apresentar aqui o comentarista que está aqui do lado direito. Hoje, um dia meio atípico, nós tivemos até um certo atraso, até peço desculpas aí ao internauta que sempre nos acompanha aqui ao vivo. Hoje, devido a um problema aí de trânsito, nossos comentaristas tiveram um problema para chegar aqui, eu também. Cheguei em cima da hora hoje, mas o Diego Renan conseguiu chegar primeiro, né? Eu cheguei em segundo, o Aníbal, que ainda está perdido aí no trânsito. Mas quero apresentar aqui o Diego Renan, que está hoje aqui conosco no Esporte na Rede. Seja bem-vindo mais uma vez, Diego. Tudo bem com você? Tudo bom, Paulo Arnaldo. É sempre um grande prazer estar aqui. Paulo Arnaldo, não, Paulo Arnaldo, eu fico simpático. Eu sou um estepe. O Aníbal não veio, o Bruno não veio, me ligaram. Diego, onde você está? Eu falei, estou aqui tomando um cafezinho aqui na parede. Cola aí, Diego. Cola aí, eu sou um estepe. A gente veio aqui para bater um papo. Tem muitos assuntos. Olha, vou ser sincero para vocês. Eu não acompanho o Fórmula 1, não. Não sou muito chefe. Desde o Ayrton Senna ter, infelizmente, falecido, acho que o Brasil não está bem representado nesse esporte, não. Mas eu posso na minha sugestão da coluna e da... Eu acho que é uma outra alternativa. Acho que o nosso querido Felipe Massa continuar correndo de qualquer coisa já é lucro, viu? Que nem na Fórmula 1 eu acho que já é lucro. Esse aí vai para Stock Car, vai decadência. Se parar num torneio de patinete, está bom. Não é bem assim. É que a Ferrari realmente coloca ele numa situação ali complicada. Mas eu estou torcendo para que ele fosse para a Lotus, minha torcida. Mas é muito difícil. Hoje está mais para permanecer na Ferrari ou mudar para a Sauber, porque aí tem uma negociação da Ferrari e Sauber. Mas aí eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas eu queria, por torcida, que ele fosse para a Lotus, que é um carro excelente, um dos melhores carros de hoje, né? Ele dirigindo um veículo automotor, eu já me dou por satisfação. Tá certo. Vamos tocar a bola aqui para frente, falar de futebol. O Alexandre Aníbal, daqui a pouco ele estará aqui. Espero que ele consiga chegar, porque realmente hoje o trânsito aqui no bairro do Ipiranga estava para chegar aqui no ABC Paulista, estava bem complicado. Então nós vamos começar falando aqui do Campeonato Brasileiro da Série A e a gente vai conferir os resultados do final de semana, como que está a classificação e a próxima rodada, que já está rodando aí, já está rolando aí agora, né? Já começou com tudo aí nessa terça-feira. Vamos começar primeiro com a rodada do final de semana. Está aí a Lusa, 4x2 em cima do Bahia, no Canindé. Começou 6 minutos, já 3x0 para cima do Bahia. Recuperação aí da Lusa. O Náutico perdeu para o Atlético Paranaense, que está cada vez melhor, consolidado ali no G4. Bela campanha do Atlético Paranaense. 4x1 venceu lá na Arena Pernambuco. O Grêmio também venceu a Ponte Preta por 1x0. Goiás e Atlético Mineiro ficaram no 0x0. Todos esses jogos no sábado, às 18h30. E o Fluminense, que está numa decedente, não para do chão, não passa. E o Fluminense, sério, candidato a chegar na zona do rebaixamento, perdeu para o Santos. 2x0. Gol de Thiago Ribeiro estreando aí pelo Santos. Virando a página, São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo lá no Maracanã, 0x0. Coritiba Internacional lá no Couto Pereira, 0x0. E a goleada do Corinthians, comemorando aniversário. Muita festa aí para o corintiano, 103 anos. E com goleada e show de Alexandre Pato, que com a vitória e os dois gols marcados, conseguiu ir para a seleção brasileira no lugar do Fred. Vitória 0, Criciúma 1. Acabou caindo o Caio Júnior, né? Depois dessa derrota. Tinha um trocadilho aí. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. E Cruzeiro 5, Vasco 3. Um jogo recheado de gols. De polêmicas, né? Muitas polêmicas. E daqui a pouco você vai falar um pouquinho desse jogo. Na classificação, Cruzeiro está lá na liderança. Já está desde a semana passada, né? Com 34 pontos. O Grêmio já aparece agora em segundo lugar com 31. Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo caindo um pouquinho aí na classificação. Ambos com 30 pontos. Um saldo de gol aí para o Atlético Paranaense que está na terceira posição. Por isso que está à frente aí do Botafogo. Seguindo na classificação. Ali, Mordendo, G4, Corinthians, Coritiba. Depois Internacional, Bahia, Goiás e Vitória. Fechando os 10 primeiros. Aí a gente vai acompanhar agora do 11º ao 20º. Hoje tem jogo, inclusive, aí de um dos que estão ali na zona do rebaixamento. Santos, 11º, Criciúma, 12º, Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo, Fluminense. E aí na zona do rebaixamento, Portuguesa em 17º, com 16º. Ponte Preta em 18º, com 15º. São Paulo que enfrenta o Náutico, está enfrentando o Náutico aí nesta terça-feira em 19º, com 15 pontos. Tem um jogo a menos. E o Náutico aí em 20º, com 8 pontos. E aí a gente vai agora para a rodada. Primeiro jogos desta terça, para você já conferir. Vamos lá. É muito futebol aí. No Serra Dourada, Goiás e Grêmio, Flamengo e Vitória. Na quarta-feira. Jogos começaram às 19h30. Na quarta. Atlético Paranaense Santos, Portuguesa e Ponte Preta, Bahia e Cruzeiro. Esses jogos todos... Bom, tem ali o jogo do Atlético Paranaense Santos às 19h30. Portuguesa e Ponte Preta às 21h00. Bahia e Cruzeiro às 21h50. Internacional Corinthians lá no Estádio do Vale, 21h50. Atlético Mineiro e Fluminense lá em Minas, às 21h50. E aí os jogos da quinta. São Paulo vai jogar dobrado aí nessa semana, viu? Joga hoje contra o Náutico. Eu não coloquei aí no GC, né? Mas vai enfrentar aí o Criciúma, você já está vendo aí à direita. Antes disso, no Maracanã, Botafogo e Coritiba. São Paulo e Criciúma. E na Arena Pernambuco, Náutico e Vasco. Antes de a gente comentar sobre o Campeonato Brasileiro, ele conseguiu chegar aqui. Alexandre Aníbal, boa noite. Tudo bem? Oi. O que é isso, rapaz? Bom, São Paulo quando chove é aquela coisa, né? Não, foi um acidente hoje, né? Lá no Viaduto de São Paulo. Exatamente. Travou. Teve um acidente ali também perto da Marginal Pinheiros. Então, boa noite pra você. Grande amigo teleinternauta. Lu, boa noite. Boa noite também ao Diego. E aí, Pé? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a você, grande amigo teleinternauta. Mais uma vez aqui, vamos rapidinho no pique aí, porque o atrasado aqui sou eu, né, Pé? Então, já começa a emenda aí. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, o que você achou da rodada, dos jogos que você queria destacar aí. Tivemos aí o jogo da Portuguesa, vencendo o Bahia. Tivemos aí o Corinthians goleando o Flamengo. Grandes jogos, né, Pé? O Corinthians... O Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro e Vasco, 5x3. O Corinthians passou o carro no Flamengo, não tomou conhecimento do Flamengo. Flamengo que tá rechado aí de ex-jogadores corintianos, né? Também o técnico aí passou pelo Corinthians, o Mano Menezes. Portuguesa ganhou bem do Bahia, 3 gols em 6 minutos, hein, rapaz? Foi assim um... Até, de certa forma, surpreendente. A equipe da Portuguesa tinha perdido do mesmo Bahia na Copa Sul-Americana, né? Também a gente tem que destacar o Cris Filma com uma grande vitória em cima do Vitória lá em Salvador, tanto que o Caio Júnior também já foi mandado embora. O Ney Franco entrou no lugar dele, então... Esperamos aí que o Vitória possa reencontrar-se com o caminho das vitórias, né? Tá certo. Vamos também falar... Diego Renan, quer falar do Botafogo e São Paulo? Bem, se o jogo do São Paulo foi interessante diante do Botafogo, porque era o grande teste do São Paulo, né? Depois que venceu o Fluminense, a gente podia ver se podia ser uma reação do São Paulo, mas não aconteceu, porém o resultado não foi ruim. Se a gente for considerar a situação do Botafogo no campeonato, é um dos líderes empatar com o Botafogo fora de casa, é um bom resultado. Se você analisar na tabela, não foi bom porque o São Paulo segue na zona de rebaixamento, mas pelo adversário foi bom. O que acabou prejudicando foi justamente esse outro jogo que você falou. A sequência, né? A Portuguesa ganhou, o Cris Filma ganhou... É, o Cris Filma pegou o elevador, né? Saiu lá da décima sexta posição e foi lá pra décima segunda. Exatamente. Então esses times aí que estão disputando com o São Paulo ali, a zona de rebaixamento, eles também ganharam. Então, por tabela não foi bom, mas pelo adversário foi excelente. Você comentou também que o São Paulo vai ter rodada dupla, né, essa semana. Não é dupla, é tripla, né? É. Vão ter três jogos, o povo vai jogar na terça, na quinta... Um jogo um dia sim, um dia não. Exatamente, jogar na terça, na quinta e no domingo. Pega hoje o Náutico, tem obrigação de vencer o Náutico ao saco de pancada no campeonato. Me lembro até a campanha do América de Natal em 2007, em que só perdeu o Náutico, que está na mesma situação. Acho que é a única equipe que está com certeza que cai. Depois vai pegar o Cris Filma também, obrigação vencer. E por fim o Coritiba. Acho que desses três jogos o São Paulo tem que pontuar no mínimo sete. Tem que fazer no mínimo sete pontos. Menos que isso é ruim e tem que seguir em frente. Acho que o momento do São Paulo é melhor do que o do Flamengo e do Fluminense. O São Paulo está com quatro pontos atrás desses, deve ganhar do Náutico. Pelo amor de Deus, vai ficar um ponto só atrás do Flamengo. Aí vai embolar tudo. Então, amigo meu, São Paulino, aliás, quero mandar um abraço para ele. O Acasso Cardoso, que está assistindo aí todas as semanas o nosso programa. E ele é São Paulino, né? E ele falou que na vigésima primeira rodada o São Paulo sairá da zona do rebaixamento. Vocês acreditam que dá para sair já na vigésima primeira rodada? Ele profetizou, viu, já? Não, sim, sim. O São Paulo não tem time para ficar na zona do rebaixamento. A gente vê outras equipes aí, né? Digo, com um plantel muito menos badalado que o do São Paulo e numa situação muito melhor. O São Paulo tem jogadores de qualidade, né? É verdade que, de novo, a gente sempre vira e mexe, a gente sempre fala de calendário. A gente bate na tecla de calendário. Jogos assim, quarta e domingo, é difícil para um técnico que está chegando, dar um padrão de jogo para os titulares da equipe, né? Então, isso é o que estava acontecendo com o Paulo Altuori. A questão desses três jogos que o São Paulo vai fazer foi uma questão da CBF, mas também foi um clube que andou pisando no tomate aí, porque foi lá para a Copa Audi, lá na Europa, e fez com que algumas rodadas fossem antecipadas e deixando os jogos para o final, como está acontecendo agora. Então, Rogério Senna falou isso muito bem no final do jogo contra o Botafogo. A CBF tem sua parcela de culpa, mas o São Paulo também precisa ser um pouco responsabilizado, né? A CBF, de repente, não tinha a obrigação de cooperar, né? Mas, é claro, também, às vezes, eu acho que um bom senso prevalece. Há que se diga também que o São Paulo descansou a semana passada inteira, né? E não foi possível fazer o jogo contra o Náutico na semana passada, porque o Náutico estava na Copa Sul-Americana. Exato. E só complementando, então, agora, às vezes, que o Corinthians, que o São Paulo, teve o intervalo, esse intervalo de uma semana de treinamento e descanso, os bons resultados já apareceram. Então, o time ganhou do Fluminense, empatou com o Botafogo, então, tem uma sequência aí de já não derrotas, né? A equipe que não vinha sem vencer a 12, 13 jogos, agora não perde a quatro jogos. Quer dizer, com uma vitória que vai mudando o contexto. O São Paulo, dos quatro grandes, é o que está mais tempo em vida. São quatro jogos, né? Então, já mudou. Eu vi essa mensagem no Facebook. É, alguém andou postando por aí. São quatro jogos de vencibilidade, então a gente chega aqui dos paulistas, é o que está com a melhor sequência aí. Ah, as coisas mudam, mas eu acho que foi muito bom esse jogo contra o Botafogo. O São Paulo se portou bem, poderia até ter vencido, foi um jogo equilibrado. Enfim, o São Paulo parece que está numa situação para sair dessa situação bastante tensa. Mas sempre tem que sair em Libertador, Sul-Americano. Vamos distanciar primeiro. Eu acho que esses três jogos em sequência vão ser fundamentais para o São Paulo sair de vez da situação. E só para a gente fechar, então, sobre o Brasileirão da Série A. E o Corinthians? Vitória, de repente, surpreendente. Foi também surpreendente a derrota, a maneira que o Flamengo também saiu desse jogo? O Corinthians, por jogar em casa e por ser um jogo festivo, a gente esperava que vencesse até com uma certa facilidade. Mas não uma goleada, né? Às vezes a gente esperava um a zero, dois a zero. Ah, porque o Flamengo vinha até bem no Campeonato Brasileiro. Tirou Cruzeiro na Copa do Brasil, né? O gol do Elias. Um jogo espetacular, né? Por sinal, né? O gol do Elias que... Não sei quando ele vai acertar uma daquelas. Vinha muito embalado o Flamengo. Se não me falha a memória, eram seis jogos sem derrota. Pois é. Na equipe do Flamengo, depois que o Mano Menezes e o Elias começaram a... Deram um jeito na equipe, me parecia que vinha numa crescente boa. Aí, realmente, foi absolutamente inesperada essa vitória do Corinthians por 4 a 0. Até porque eu já não me lembrava mais a última vez que o Corinthians fez quatro gols numa mesma partida. É, a elasticidade do placar foi surpreendente mesmo. Mas eu acreditava que o Corinthians tinha totais construtores de dominar o Flamengo. O Internacional também está com uma sequência de jogos sem perder, mas está com outros empates. Só empate, né? O São Paulo está com um jogo... Eu pego... Agora eu não lembro qual era a ordem da tabela. Mas o São Paulo está com quatro pontos atrás do Flamengo, com um jogo a menos. Então a situação do Flamengo é preocupante, não só em questão de tabela, por estar próximo às zonas de baixamento. Mas depois você tomar 4 a 0 para um adversário do Prato Brasileiro, abala qualquer estrutura. E eu queria parabenizar aí o Flamengo. Parabéns, Flamengo. Vocês colocaram o Pato na convocação da seleção, viu? Se não fosse o Pato para desencantar em cima de vocês, eu estaria convocado. Alguém acha que o Pato sido vaiado jogo após jogo e ia ser convocado depois dessa goleada? Mas nunca. E também foi uma surpresa. Daqui a pouco a gente vai falar da seleção brasileira mais no final do programa. Teve mudanças hoje, inclusive, né? Também outras mudanças, além essa do Fred pelo Pato. Mas a gente vai falar rapidinho. E o Cruzeiro e Vasco? Que jogo, hein, meu? Exatamente. A gente teve até uma polêmica com o Willian e a equipe do Vasco, que não foi falta de fair play. Eu achei que aconteceu muita coisa até sair o gol. Exatamente, é, exatamente. Acho que houve um saque exagero. Se fosse assim o fair play numa jogada, que logo depois dessa jogada tivesse ocorrido o gol, tudo bem. Mas passaram aí 10, 20 segundos, a gente não pode... Não, foram 40. 40 segundos. Então, sabe, depois de 40 segundos a gente tem como crucificar os jogadores ou quem deixou de fazer isso. Bola pra frente, acabou. A equipe do Cruzeiro é a líder do campeonato justa e deitou contra o Vasco, que melhorou bastante contra o Dorival Júnior. O resumo ficou mesmo por causa que o jogador do Cruzeiro acabou fazendo o gol, né? Se a bola tivesse saído pra lateral lá, ninguém estaria comentando. Desculpa de aleijar da muleta. O Pagner podia ter deixado a bola sair e fez muito bem o jogador do Cruzeiro. Devolve a bola, tem que ficar nessa mala imunista. Tem que apertar, sim, a marcação. E aí que o jogo continua. Você devolveu, fizeram a parte dele e aí vacia no jogador do Vasco. Eu acho que também foi exagero da equipe do Vasco. Ele tá reclamando isso, que não tem fundamento. Tá bom. Vamos falar agora da Série B. Tem muitos jogos. Aliás, a rodada cheia hoje da Série B. Primeiro vamos conferir a classificação e a rodada que já está rolando. Temos aí, ó, Palmeiras em primeiro lugar contra o Chapecoense. Eu já vou adiantar, né? É o jogo de hoje lá no Paquembu. O líder e o vice-líder da Série B. Chapecoense tá com 39 pontos em segundo. Palmeiras que empatou com o Ceará. Jogo da balada. Sábado às 9 horas da noite. O Paraná que segue muito bem. Tá em terceiro lugar com 33 pontos. Venceu o Guarati Guetá, né? Na última rodada. O esporte tá ali já faz algum tempo que tá no G4. Em quarto com 31 pontos. Aí o Joinville em quinto com 30. Boa esporte que nós comentamos aqui na semana passada. Vem fazendo uma boa campanha. Tá ali em sexto lugar com 30 pontos. E na sequência, Havaí e Casa, América Mineiro e Figueirense. Esses são os dez primeiros. Aí a gente vira a página e vamos acompanhar aí a classificação. A sequência da classificação do décimo primeiro ao vigésimo. Bragantino, Asa. O Bragantino e o Asa já tem uma distância aí, né? O Bragantino ainda tá mais confortável. Aí do Asa pra baixo já fica mais perto aí da zona do rebaixamento. Asa, Ceará, Atlético Goianiense, Oeste e Guarati Guetá. Tá um sobe e desce aí nessa faixa aí da classificação. E aí os que estariam rebaixados. América de Natal em 17º com 18º. Venceu o São Caetano e saiu da vice-lanterna. Tá aí agora tentando respirar e sair aí da zona do rebaixamento. São Caetano em 18º com 16º. Paissandu em 19º com 16º. E o ABC de Natal. Esse tá realmente ruim com 11 pontos em vigésimo lugar. Em último lugar o ABC realmente não dá sinais de que vai conseguir se recuperar. Aí a rodada. Rodada aí dessa terça-feira. Nós teremos aí no Amaros às 19h30. Já deve estar rolando esse jogo, né? Oeste e América. Depois Boa Esporte e Havaí lá no Melão, lá em Varginha, Minas Gerais. No Orlando Scarpelli, Figueirense e Bragantina às 19h30. Esse jogo aí pela última vez que eu ouvi, já tava 2x0 pro Bragantina lá em Plurinópolis. Olha, resultado surpreendente. Você vê que o Figueirense não tá tão bem assim, né? O Joinville, sim. Esse tá bem. Tá jogando aí contra o Ceará, lá na Arena Joinville. O Icasa recebe o Paraná, lá no Ceará. O ABC de Natal. ABC de Natal. Contra a América de Minas. Isso. América Mineiro. Tava ali cortando pedacinho, não consegui ver. Vamos lá pro próximo. Esse jogo é às 21h50. Esse jogo é um pouquinho mais tarde. Aí no Paquembu, jogo que eu falei, né? Palmeiras e Chapecoense. Vale a liderança aí nesta partida. E São Caetano e Asa. E depois os dois últimos jogos. O Guaratiguetá Atlético Goianiense. Havaí e Esporte. Jogo lá. Paissandu. Lá é. Isso, Paissandu. Falei o que que eu falei, né? Havaí. Havaí. Ó, tudo azul, viu? Perdão. É, Paissandu. Jogo lá em Curuzu. Lá contra o Esporte. Jogo lá na região norte. Paissandu que também vai fazendo uma campanha aí bacana. Uma campanha, assim, a gente tem que destacar os times do Paraná. Então, a gente tem o Curitiba, que até outro dia tava... Não, Paissandu tá mal, né? Falei aqui. Paissandu tá na zona do rebaixamento, né? Mas o... A gente tem que destacar aí... Continuei pensando no Havaí, viu? A gente tem que destacar aí nessa Série B, a boa colocação do Paraná Clube. A gente tá falando aqui também, programas após programas, do bom trabalho que tá sendo feito no Paraná. Paraná que caiu na segunda... Caiu pra segunda divisão do Campeonato Estadual Paranaense. Retornou. Ricardinho assumiu o time, também já saiu, também foi pra Havaí, também saiu. Na roda gigante aí dos técnicos. Mas o bom momento do... A gente tem que ressaltar o bom momento do futebol paranaense. Atlético Paranaense no G4 aí, nas primeiras posições. Curitiba também até outro dia dividia a liderança do Brasileirão com o Botafogo. Agora deu uma caidinha. E agora o Paraná entre os quatro primeiros lá da Série B. Bela campanha dos times do Paraná. E em detrimento da campanha dos times de Santa Catarina. É, Santa Catarina em peso, né? É, a gente teve aí o Chapecoense. Dado o momento da Série B, nós tínhamos entre os quatro primeiros o Chapecoense, o Figueirense e o Joinville. Agora só o Chapecoense ficou. Exatamente. Vamos então aqui seguir, porque o nosso tempo hoje tá meio estourado. Você queria falar alguma coisa rapidinho, Jair? Não, eu queria fazer um adendo. Esse time de Santa Catarina aí a gente vê principalmente pelo Figueirense, o Cristiúma é ano Série A, ano Série B. O ABC ali na zona de abaixo do Lanterna seria mais ou menos o Náutico na Série A, tá? O Chapecoense está muito perto. Também tivemos uma questão de fair play, que vocês viram que o Valdívia foi suspenso, né? Por simulação de uma... Bem lembrado. Um cartão amarelo que a gente comentou de fair play no jogo do Vasco e Cruzeiro. E esse caso do Valdívia também. Olha, a minha opinião é que, a menos que o cara depois do jogo fale, olha, é o seguinte, eu forcei o terceiro cartão amarelo e por isso eu tomei, foi de propósito. Acho que é o único caso em que é comprovadamente o cara merece punição. Mas deve ficar deduzindo a intenção dele, por mais claro que isso tenha sido, eu acho que a gente vai acabar punindo muito o jogador. É complicado isso. E só falar rapidinho, Palmeiras e Chapecoense, Palmeiras tem alguns desfalques hoje, né? O Henrique, o Igurem também tá na seleção uruguaia. Tem chance de aprontar aí, em cima do Palmeiras? Dependendo do que... Porque o último jogo do Chapecoense ele perdeu em casa para o Icasa. Exatamente. Depois de nove meses invicto, o Chapecoense perdeu no seu estádio. Então, time por time, tradição por tradição, Palmeiras sempre vai ser o favorito. Aliás, o primeiro jogo entre as duas equipes é hoje. Nunca na história do Palmeiras houve um confronto contra a Chapecoense. Então, acredito que deve ser... O Palmeiras é o grande favorito. Com todo respeito ao torcedor da Chapecoense, é uma grande afronta, tá sendo o primeiro confronto agora. O Palmeiras devia pegar a Chapecoense só na Copa do Brasil. Uma pena, o Palmeiras tá na série bem em frente da Chapecoense. Mas agora, revertendo pro outro lado, pra Chapecoense, eu acho que o grande título mesmo é subir pra Série A. Tá muito bem encaminhado essa subida. O Palmeiras tem de tudo pra vencer, se consolidar de vez aí e caminhar passos largos. Mas a Chapecoense foi uma bela campanha, parabéns. Deve ser o segundo colocado no campeonato pra conquistar. Beleza. Ponto final aí no Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar pra você dar uma passadinha lá no nosso site. Vamos conferir aí o endereço. www.esportenarede.org Ali, ó, no canto esquerdo você tem... Você tem o vídeo... Na tela principal, ali no meio, no centro, você tem o vídeo do... Sempre com as últimas edições, o último programa. Ali à esquerda tem o canal do YouTube do Esporte na Rede. No meio tem o Facebook. Você pode, inclusive, se você tiver conta aí no Facebook, nos adicionar aí como amigo. E o blog lá na direita com as nossas colunas. E sempre as fotos de cada edição do Esporte na Rede. Então, acesse aí www.esportenarede.org E você confere todos os programas. Perdeu o programa dessa semana, da semana passada, da semana retrasada? Entra aí no esportenarede.org e você vai conferir todas as edições. Tá ok? A gente vai para o intervalo. E hoje eu preparei um comercial aí. Separei um comercial das antigas aí. Muito legal, viu? Nós que somos da década de 80, nós tomamos muito leite quando era criança, viu? Olha que interessante esse comercial aí. Um adendo, então. Diga, diga. Eu não tenho nenhum problema com a idade, mas a minha vivência na década de 80 foi só nos três últimos dias. Eu não compartilhei muito da década de 80, não. Vamos dizer a última piada idiota do bloco? Tá bom, vai. Então, para você que quer acompanhar nossas colunas, fique um abraço aos ortopedistas que assistem o nosso programa. Tá certo. Que beleza, né? Bom, agora no intervalo vai tomar um Nescau, que eu sei que você estava pedindo. Ah, o senhor e o Bruno fez para a gente um pôde. Obrigado, viu, Lu? Faz parte aí do intervalo. E é claro, aquela mensagem do Greenpeace. Tempo para você tomar água ou um Nescau, se você preferir. Voltamos já. Super Nescau. Mais vitaminais. Mais força e energia. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar florestas. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. A floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural, de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Pra você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem esporte na rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, aqui na UP TV. Esporte na rede! Análise esportiva de qualidade! É o seguinte, olha, você aí, que é da região aqui, você de qualquer parte do Brasil, grato de ajudar essa garotada aqui, anunciando-se. Porque se você gostou do programa, ele só se mantém com anúncio, né? Com publicidade. Então, você que tem uma empresa, você que tem uma loja, eu tô vendo a garra que eles estão fazendo no programa aqui, a força que eles estão fazendo no programa. Ajude, prestigie, traga seu apoio, pra manter o programa com essa garotada. Essa garotada é o futuro do jornalismo esportivo do Brasil. Mais um bloco no Esporte na Rede, nesta terça-feira. Já falamos aí do Campeonato Brasileiro da Séries A e B. E agora, nós vamos falar nesse bloco sobre Fórmula 1, Copa do Brasil, Seleção Brasileira, tem muita atração aí pra você. Mas antes, quero só participação, viu? Mande mensagens, participe da nossa enquete. Hoje, o apresentador puxou a sardinha pra ele aqui na enquete. Vamos lá, professora e bruna. Verdade. Hoje, a enquete tem tudo a ver com o Paulo Arnaldo de Lima e, claro, a coluna Momento Motor. E você tem que participar do programa, respondendo a nossa enquete, que é a seguinte. Na sua opinião, qual será o destino do Felipe Massa no ano que vem? Você acha que ele continuará na Ferrari? Ele vai ir pra Sauber, pra logo outra equipe de Fórmula 1? Ou ele vai sair da Fórmula 1, na sua opinião? O que você acha? Entra na opção enquete aqui no site da TV e deixe aí registrado o seu voto. E, claro, né? Se você quiser participar do programa, você manda a sua pergunta, o seu comentário. Aqui também pelo site da TV, na opção participe, você deixa lá a sua pergunta, o seu comentário. E também via Facebook ao vivo aqui comigo. Estou conversando aqui com algumas pessoas. Mandar um beijo a todos. Mandar um beijo aqui pra Aline Oliveira, pra Thais Herrera, que tá lá em casa assistindo. Grande beijo pra você. E também pra Marisa, né? A querida noiva do Aníbal. Uma pessoa lindíssima, gracinha de pessoa. Um beijo pra ela. E temos aqui algumas participações pra vocês, né? Posso já? Claro, a vontade. Temos aqui a Aline Oliveira, que manda aqui um beijo e abraços a todos. Ela disse aqui que o Sport na Rede é sucesso. Um grande beijo pra ela. Ela disse que o Diego Renan é uma figura. Ela disse que é super fã dele. É uma figuraça. É, ela virou super fã do nosso querido Diego Renan. Ela manda aqui beijos pra ele, em especial. Pode mandar beijos pra Aline, por favor. Um beijo pra Aline também. Obrigado pela participação, por estar nos acompanhando. E ser minha fã, também sou fã. Eu sou fã dos meus fãs, porque eles são muito corajosos em serem meus fãs. Viu? Obrigado. Mais participações? Temos aqui também o Saulo Maciel. Lá do Rio, ele está assistindo o programa. Ele manda ter um abraço a todos. Um grande beijo aí. Vamos ver aqui mais participações, que eu acabei perdendo, básico. Acabei perdendo as participações. Se você quiser, a gente dá um pouco de volta. Daqui a pouco eu volto com outras participações. Tudo bem, sem problemas. Tá certo. Quer responder a enquete? A enquete é pra onde vai o Felipe Massa no ano que vem. Ele vai pra Estocar. Foi agora a minha opinião, que a gente não combinou. Ano que vem, lá aqui em Interlagos, o circuito de Tarumã. Vai conhecer o Brasil inteiro, né? Eu acho o seguinte, Pia. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Eu acho que cada vez mais a Fórmula 1 está com... Isso é muito prejudicial, na minha opinião. Eu acho que a Fórmula 1 está cada vez abrindo mais espaço pra pilotos que sejam bancados ou por organizações ou por empresas, enfim. Ou pelo Paitro, sim. Exatamente. Eu acho que o... Se bem que isso sempre teve, né? É, não, mas assim, a gente via antigamente que o piloto, pra chegar na Fórmula 1, ele tinha talento, né? Ele chegava, galgava os parâmetros lá na Fórmula 3 inglesa, na Fórmula 3 mil, enfim, adiante. E outras categorias do automobilismo. Mas hoje que a gente vê, é muito... São muitos pilotos que chegam na Fórmula 1... Prematuramente. Prematuramente, né? Como o caso do Gutierrez, né? Sem muitos resultados expressivos. Então, às vezes, o poder que eles têm de atrair patrocinadores, suplanta aqueles pilotos que têm uma habilidade técnica melhor. E o patrocínio do Esteban Gutierrez é do Carlos Slim, não preciso falar mais nada, né? Pois é, um dos três homens mais ricos do mundo, né? Pois é. Vamos agora, então, já aproveitar que entramos no tema, vamos rodar aí a vinheta do Momento Motor. Momento Motor de hoje, repercutindo aí a definição. Eu já vou aproveitar para pedir para o Guilherme já colocar o vídeo aí que eu preparei no ponto aí, logo na sequência aí da nossa vinhetinha aí do Momento Motor. É, ele foi anunciado finalmente, após uma longa espera, falaram em Kimi Raikkonen, falaram até em Fernando Alonso na Red Bull, mas no final das contas, a vaga lá na Red Bull ficou com ele, Daniel Ricciardo. Vamos mostrar aí para você ver já. Ele já está olhando o carro no vídeo que eu vou mostrar aí. Ele já está vendo o carro que ele vai pilotar o ano que vem. Vamos colocar lá, Guilherme? O vídeo? Olha lá. Isso, olha só. Olha o Daniel Ricciardo, australiano, que faz parte da escola, da academia aí da Red Bull, que formam pilotos, né? E ele seguindo aí os passos parecidos aí com o Vettel, que também era agenciado pela Red Bull nos tempos que ele disputava aí as categorias de base. E aí o Daniel Ricciardo, que está guiando neste ano na STR, já pilotou na World Series, teve grandes destaques aí nas categorias de base. E aí o Daniel Ricciardo chega aí para assumir essa vaga. E para o lugar dele lá na STR, pode pintar um outro brasileiro, que é o Felipe Nasser, que está competindo aí na GP2, está brigando aí pelo campeonato, está como líder, e ele está brigando aí pelo campeonato, o Felipe Nasser, tem o apoio aí de várias empresas, e ele é um piloto que não, ainda falta uma vitória nesse ano, mas é um piloto que pode chegar aí na Fórmula 1, vindo da GP2, ele que é campeão da Fórmula 3 inglesa em 2011. E falando aí do GP da Itália, já vamos colocar aí a classificação novamente, para você revisar aí, nós colocamos na semana passada, mas repetimos aí como que está a classificação, só para refrescar aí a memória dos nossos internautas, o Vettel vai liderando aí com folga, o Alonso está em segundo lugar, olha aí a diferença de Vettel para Alonso, uma diferença bem grande, Hamilton, Raikkonen e Weber, sendo aí os cinco primeiros, aí a gente vai conferir agora do sexto ao décimo, se o Vettel venceu na Itália, aí já, eu acho que não tem chance nem nada dar errado, viu? Aí Nico Rosberg, Felipe Massa, Romain Grosjean, Jason Button e Paul de Resta. E agora a seguir, nós vamos conferir aí o circuito de Monza, lá na Itália, longas retas, circuito de altíssima velocidade, com duração menor do que o comum, geralmente a prova dura cerca de uma hora e meia, às vezes até pouco menos de uma hora e meia, será às nove horas, neste próximo domingo, 5.793 metros, a maior parte do tempo com o pé cravado no acelerador, caprichar ali, curva e flete ali na parabólica, só as chiquenes e as variantes ali para o piloto frear, 53 voltas, é uma das corridas que eu gosto muito, realmente uma festa maravilhosa, e vou até só dar um pitaquinho aqui rapidinho, né? Porque eu acho que a Ferrari aí, nessa pista, pode conseguir se equilibrar um pouquinho, equilibrar um pouquinho mais aí com a Red Bull. A Red Bull continua sendo a favorita, mas a Ferrari pode chegar, porque aí não depende muito de aerodinâmica, que é onde é o diferencial da Red Bull, e também não podemos nunca descartar a Mercedes também, que pode chegar aí a vencer a corrida, né? Bom, beleza, esse foi o Momento Motor, a gente vai seguir aqui agora na sequência aqui, vamos falar um pouquinho agora da Copa do Brasil. Só para falar com uma participação do Caio, lá de São Caetano, ele acha que o Felipe Massa não continua na Fórmula 1 por muito tempo, ele acredita que ele está indo muito mal nas competições, manda aqui abraços a todos, e diz que adora a sua coluna, Pedro. Um grande beijo para você, Caio. Grande Caio, obrigado. Caio adora a coluna do Pedro, acho que sou um ortopedista também, né? Mas vocês vão lá ver, já que ele falou do Felipe Massa, eu não sou lá, eu mal acompanho, eu mal entendo de futebol, como vocês veem, Fórmula 1 estão muito menos, mas eu aprendi uma coisa muito valiosa com a Fórmula 1, graças ao Sr. Barrichello, graças ao Sr. Massa, a gente acaba aprendendo a admirar muitas vezes pessoas que não são nascidas no nosso país, pessoas que têm ousadia, pessoas que têm talento, enquanto vocês aí, o Sr. Felipe Massa e o Sr. Barrichello, é só mera participação, mera escola de vans, com nenhuma pretensão. Parabéns para vocês, viu? Não, mas eu acho que a tendência do esporte é essa aí, na Fórmula 1 hoje, tão globalizada, hoje as pessoas acabam realmente gostando mais de outros pilotos. Pois não, né? Quero aqui mandar um beijo para a Karina, de São Bernardo, ela disse também que o Felipe Massa, na opinião dela, está fora. Está certo. Então, bem otimista aqui o pessoal, e temos aqui uma outra participação especial. Pessimista, né? Antes de passar para você, uma participação aqui, da Marisa, a noiva do nosso querido Aníbal, quero mandar um beijo especial para ela. Esse homem que subirá o altar. Ela disse o seguinte para o nosso querido Alexandre Aníbal. Manda um beijo para a Alexandre Aníbal, meu noivo e futuro esposo, em duas semanas. Alexandre Aníbal, eu te amo demais, faltam dez dias. Você me faz uma pessoa melhor. Beijos, Marisa. Gente, está lindo, amor. Oh, com certeza. Um beijo para a Marisa. Por favor, Alexandre, pode dar um recado para a Marisa. Um momento aqui, né? Beijo, Marisa, a dona do meu coração. Faltou uma trilha aqui, viu? Olha, Marisa. Oh, Guilherme. Um beijo, eu amo muito você, tá bom? E se cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim, eu ia sumir. Meu Deus do céu. Olha, gente. Que frase de paralelo. Gente. Parabéns, eu adorei. Olha, parabéns. Eu prefiro nem falar nada. A gente, vocês têm que entender o seguinte, a gente casa, a gente namora, não é para a gente casar. Eu estou casando para namorar todos os dias. Não, mas é verdade. Eu gostei. Essa eu gostei. Essa é a verdade. Muito bom. Bom, depois desse momento motor e momento amor... Não, Adel, o que é o GP? Tu está dando tanto risado essa declaração. O GP do... Eu não fico curioso, porque continua, Pia. Então, depois do momento motor e momento amor, né? Um beijo, Marisa. Um beijo. Muito... Muito... Curtam bastante aí. Bom, então agora vamos continuar aí no assunto da bola, do futebol. Vamos falar da Copa do Brasil, que teve o desfecho das oitavas de final. Está aí a rodada. Atlético Mineiro e Botafogo empataram em 2x2. O Atlético Mineiro tentou, né? Mas não conseguiu. O Calil ficou brabo, hein? É, saiu reclamando a arbitragem. Nossa, como ele reclama, viu? Quando apagaram a luz lá contra o Nilson, ele não falou nada. Pois é. É, Calil. Indignação seletiva. Goiás 2, Fluminense 0. É cartola, não adianta. Goiás classificou. Atlético Paranaense 3, Palmeiras 0. Assistir esse jogo, Atlético Paranaense. Nossa Senhora, está muito bem. Corinthians 2, Luverdense 0. Corinthians foi para o gasto, né? Venceu. O sonho durou pouco. É, Flamengo 1, Cruzeiro 0. Esse jogo foi espetacular. Foi uma adrenalina ali nos últimos minutos. E o Elias, olha, vou te falar, vai demorar uns 10 anos para ele acertar uma daquela. Mas o chute foi perfeito. A técnica ali do chute. Grêmio 2, Santos 0. E aí os jogos da quinta-feira já estavam meio que definidos, né? O Salgueiro empatou 2x2 com o Internacional. E o Vasco venceu no finalzinho. Estava indo para o empate. Venceu 2x1 o Nacional lá de Manaus. E aí a gente vai ver agora como ficaram os confrontos das quartas de final. Vamos dar uma conferida. A gente está só aguardando aí a definição. É, já definiram hoje, tá, Pé? É, a gente não atualizou ainda, mas semana que vem a gente passa os horários dos jogos. Ficou Corinthians e Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense. Vai. É, o Grêmio decide em casa o jogo. Então, o primeiro jogo do Corinthians em São Paulo. E o Internacional também decide fora de casa contra o Atlético. Então, o primeiro jogo é em Porto Alegre e o segundo em Curitiba. Aliás, Porto Alegre não, porque o Beiragia está em obras, né? É, Nova Friburgo, né? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E o segundo jogo é em Curitiba. Nova Friburgo e no Rio, né? Vamos lá, para o outro lado aí. Hoje eu já troquei Havaí por Paissandu e Nova Friburgo. Hoje... É tudo do lado, Havaí e Paissandu. Hoje me são vizinhos, quase. Tá certo. Goiás e Vasco e Botafogo e Flamengo. O Goiás deve decidir em casa esse jogo, tá? Então, o Vasco joga a primeira em São Januário. O segundo jogo deve ser lá em Goiânia. Botafogo e Flamengo. Primeiro jogo no Maracanã com o mando do Botafogo. Segundo jogo, muito provavelmente, em Fortaleza. Não é confirmado ainda. Aliás, o Vasco pode ser que também mande esse jogo contra o Goiás em Brasília. Provavelmente não será. Será em São Januário, até pela proximidade da torcida, né? Mas Botafogo e Flamengo, muito provavelmente, o segundo jogo do Flamengo, como mandante, em Fortaleza. Tá certo. Falar rapidinho da rodada. O que vocês acharam aí? O que já passou rapidamente. O que passou, obviamente. O Palmeiras, bem, que nem um amigo meu diz, o Rodrigo Tedesto, lá de Nova Iorque, fez a participação há umas duas semanas. Ele fez um comentário muito interessante. Que volta faz o bigode, Felipão, hein? O Palmeiras acabou a lua de mel do Gilson Kleiner, né? Agora começou a ser pressionado. Cogitam até no Xemburgo. Pelo amor de Deus, torcedor Palmeiras. E se não caia nessa lá, deixa o Luxemburgo em outro time. Não chama. Eu sou São Paulino, eu nunca tive experiência com o Luxemburgo e nem quero. Não deixe esse cara vir. Deixa ele pra lá que vai ser melhor pra vocês. E esse é cilada. O Felipão fez falta, né? O Felipão pra esse tipo de jogo, pra jogar fora, o bicho é brabo, né? E aí acabou sendo pra eles. Mata-mata é com o Felipão mesmo. Alguma coisa a acrescentar, né? Os resultados normais, né? Uma fase muito grande. E o Fred vai ficar fora até o final do ano, pelo jeito. É, exatamente. Foi eliminado pelo Goiás. Bom time esse do Goiás. Tava ganhando pro Grêmio, hein? Tava 1x0 pro Goiás até a hora que a gente chegou aqui no estúdio. Tava 1x0 pro Goiás, gol do Walter. O Corinthians jogou pro gasto contra a equipe do Luverdense. Todo mundo sabia que a equipe do Mato Grosso era muito fraca, né? Então o Corinthians realmente jogou praquilo que se propôs a jogar. Marcou os dois gols lá e depois ficou tocando o bolo de um lado pro outro. Mas fez bonito a Luverdense, né? Sim. É, fez direitinho. Foi humilhada, jogou. É, exatamente. Vendeu caro. Vendeu caro. Valorizou. Valorizou, né? O Grêmio ganhou bem do Santos. O Grêmio voando aí com o Renato Gaúcho, que lá no Sul é chamado de Renato Portaluppi, né? Bem, venceu bem a equipe do Santos. Ele tá bem no Brasileirão. O Grêmio tá indo bem nos dois, né? E o Flamengo ganhou muito bem também da equipe do Cruzeiro, líder do campeonato. Como é bonito de ver o Maracanã cheio, sabe? A gente, nessa época que o Maracanã tava... A tensão do torcedor do Flamengo era uma coisa incrível. Nessa época a gente vinha com todo respeito aos campos lá de Volta Redonda. Ah, não. Não dá pra comparar. É, né? Até o Engenhão, né? Mas nada substitui a beleza e o romantismo do estádio do Maracanã. Concordo. E eu brinquei com o Leandro da outra vez, lá do Corinthians se pegar da Luverdense, que a bolinha tava gelada. Mas que emparceramento deu agora em Corinthians, Internacional e Grêmio? Pra mim eram os três favoritos que caíram do mesmo lado. Caminho limpo pra Vasco, Botafogo. O Vasco, Botafogo e quem que era o outro do outro lado que era mais forte? Flamengo. Flamengo. Vasco, Botafogo e Flamengo. Um dos três devem chegar à final, porque pra mim tá num caminho mais fácil essa outra. Corinthians, Internacional e Grêmio já devem se matar antes de chegar à final. É verdade. Que fase. Tá certo. Vamos dar uma olhada rapidinho na Sul-Americana, os brasileiros e já os confrontos que nós teremos nas oitavas de final. Tá aí. Ponte Preta e Criciúma empataram 0x0. Passou a ponte, né? Náutico devolveu lá o resultado de derrota na primeira partida, venceu por 2x0 o esporte. Aí nos pênaltis o esporte se classificou, venceu por 3x1. Coritiba venceu vitória por 1x0 e nos pênaltis 4x3 o Coritiba venceu. Bahia e Portuguesa 0x0 o Bahia passou. E aí a gente vai conferir agora todos os jogos das oitavas de final. Ó, São Paulo vai enfrentar a Universidade Católica, o Bahia vai enfrentar o Nacional de Medellín, lá na Colômbia, Esporte e Libertá, Coritiba e Itagui. Aí a gente... lá da Colômbia, né? O Itagui. Aí vamos pro outro lado. Vamos lá para o outro lado. Todos brasileiros desse lado. Que bacana, né? É, tem um... tá em aberto ainda, São Lourenço ou River Plate. Esse jogo será na quinta-feira. É, São Lourenço tem vantagem de ganhar o primeiro jogo de 1x0. Isso, o vencedor dessa partida enfrentará o LDU de Loja. Coitado do time de Jornal da E. Vai viajar, viu? Lanús e Universidade do Chile. Bom jogo. Bom jogo. Vélez e La Equidad. E depois Ponte Preta e Deportivo Pasto da Colômbia. Primeiro jogo da Ponte Preta em mais de 110 anos de história, hein? 113 anos. Primeiro jogo internacional da Ponte Preta. Ponte Preta que nunca conquistou um título na Glória... Apesar de nunca ter conquistado um título na sua gloriosa história. É um dos times mais antigos do Brasil. E agora, finalmente, depois de tanto tempo, vai à Colômbia para disputar um jogo internacional nessa Copa Sul-Americana. Bom, vamos agora aqui, que o nosso tempo está acabando, só para a gente falar da seleção brasileira... Como será o campo do Deportivo Pasto, hein, Pé? Olha o seu palpite. Estava demorando. Não fala da seleção brasileira, Pé. Fala da seleção. Então, vamos lá. O Brasil vai jogar contra a Austrália nesse sábado, né? Lá no Mané Garrincha, às 4h15 da tarde. E hoje nós tivemos... Ontem nós tivemos a notícia do Fred, né? Já era meio que... No final de semana, estava meio que certo que ele seria cortado. Mas aí os exames só confirmaram. Ah, vamos colocar aí, então, o jogo da seleção brasileira. Brasil e Austrália, então, aí, no Mané Garrincha, sábado, às 4h15 da tarde. E terça-feira, às 22h, um pouquinho antes aí... Um pouquinho depois, corrigindo... Um pouquinho depois do esporte na rede, teremos aí Brasil e Portugal lá em Boston, nos Estados Unidos, no Gillette Stadium. Esse é jogão, hein? Esse jogo aí vai ser um grande jogo aí pra gente acompanhar aí dos amistosos. E, bom, então, só voltando, então, o assunto aí do... O Pato acabou sendo anunciado aí como substituto do Fred. E hoje, Daniel Alves e Huck foram cortados também. Só foi anunciado o Marcos Rocha no lugar do Daniel Alves. Aí está a seleção brasileira. Eu ia até colocar aí toda a lista, mas como eu vi uma atualização aí em cima da hora... O que vocês esperam aí desses testes aí? Essas contusões que acabaram abrindo oportunidades aí pra Marcos Rocha, por causa do Pato. É, eu acho que o Fred não deveria... O Fred machucou, acabou, você não deveria nem ter chamado. Tem que chamar os caras pra experimentar mesmo, os caras que estão jogando. Tinha que ter chamado o Walter do Goiás. Esses amistosos não valem nada, nem vou comentar. Fala aí aí. Bom, é, falando do Pato, né? Tá difícil hoje a gente achar um atacante no futebol brasileiro, porque, né? O posto deveria ser do Luiz Fabiano, né? É um pipoqueiro. Exatamente, ele tá numa fase muito ruim no São Paulo. O herdeiro, vamos assim dizer, natural dessa posição no ataque da seleção seria o Luiz Fabiano. Agora, já que o Fred não vai começar jogando, o Leandro Damiro também, né? O Leandro Damiro também tá ruim, mas seria o Leandro Damiro. Que carência a gente tem de ser cravante. Então, o Jô vai ganhar essa oportunidade, né? Que carência tem muitos. O Jô. Exatamente isso que eu ia comentar. Então, a tendência é que o Jô seja o titular e o Alexandre Pato no banco. Mas vamos ver aí, conforme os treinamentos, o que acontece na seleção. O andamento aí da semana. A lista, pra mim, foi justa. O Leandro Filipão chamou o que é de melhor. Com exceção, talvez, do Marcos Rocha, que ele deve ter chamado aí. É, mas foi pra resolver logo a questão. O Michael deve ser o titular, eu acho. Exatamente. O Michael que tá voltando. Nós temos aí o retorno de Michael, Ramírez, né? Tem o Maxwell, lateral esquerdo. Exatamente. Acho que a convocação tá seguindo a coerência aí dos nomes que o Filipão tem chamado. Se a gente analisa 100% o racional, falando sério agora, sem brincadeira. O Pato não é nem titular absoluto do Corinthians. Hora titular, hora reserva. Foi só fazer, meter gol no Flamengo que foi convocado. É a categoria de base mesmo, o Corinthians. Não teve forma a metade do Pato estranho. Eu também confesso que eu tô que nem você. Eu já achei estranho. Tudo bem que não tem tantas opções aí. A gente vai pensar num atacante aí, a gente demora um pouquinho, né? Pra lembrar de algum. Mas realmente eu achei estranha a escolha do... Não achei tão coerente. Depois falou que imprensa não influencia a convocação. Coerência por coerência, teriam que ter convocado o William Batoré, que é o concentrado... Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ou o Walter Bolacha. Ou o Walter Bolacha do Goiás. Ou que beleza, hein? É isso, senhores. Acabou já. Né? Acabou? Mas já... O tempo passou voando, né? Como sempre. Passou muito rápido. Leandro que reclama, né? Que o tempo aqui voa. Ah, falando do Leandro, né? Quero deixar um abraço aqui pro Leandro. Ele mais uma vez hoje não pôde estar presente por causa de outros compromissos profissionais. Mas semana que vem ele estará aqui de volta. E eu vou voltar pro meu lugarzinho e ele volta pro lugar dele aqui. Certo? Bom, vamos então aqui começar com o Alexandre Aníbal. Despedida aqui. Valeu demais. Eu sei que você chegou aqui em cima da hora. Nem deu tempo de respirar, nem deu tempo de a gente se cumprimentar. A gente já chegou no pique. Já chegou aqui e chegando. Bom, obrigado, P.A., Luciane, Diego. 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 Grande abraço pra todos vocês. Semana que vem também estaremos aqui, né? E aí depois a gente sai aí pra um merecido descanso, pras nossas férias. Você vai ver semana que vem? Venho, venho semana que vem. Olha só. Eu pensei que hoje seria a última, né? É a última, né? Não, não. O último solteiro, né? Então, a sua despedida do solteiro será semana que vem. Exatamente. Então, semana que vem estaremos aqui. Mais uma vez peço desculpas a você, teleinternauta que não me viu aqui nos primeiros minutos do programa, mas essas coisas infelizmente acontecem numa cidade como São Paulo. Então, grande abraço e até semana que vem. Cuidem-se e sejam felizes. É, o internauta que mora em São Paulo, nas grandes cidades, compreende a situação. Tem hora que trava de uma maneira que lasca com a vida de todo mundo. Diego, Renan, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Espero que numa próxima oportunidade aí estamos juntos. Eu quero dividir essa cadeira aí com você pra gente debater aí como comentarista da próxima vez, viu? Imagina, é sempre um grande prazer. Eu sou testemunha aí que, de fato, o trânsito estava interminável. Eu até liguei pro pé. Olha, pé, acho que eu vou chegar atrás. Tô aqui no Ipiranga. E qual rua você? Tô aqui, tô preso. Foi bem assim. Estávamos todos os três aqui, viu? É, foi um negócio de outro mundo. Bem, a primeira vez que eu participo aqui com o Aníbal, foi um grande prazer. Com a Luciane. Então, mandar um abraço pro meu maior fã. Meu maior fã de carteirinho Bruno Gonçalves, que não pôs estar aqui. Esse é meu fã, meu menino, meu filho. Então, numa próxima vez, você tá de volta aí. Mandar um abraço. Um beijo pra Aline, lá de Recife. Mandar um beijo pra Aline, de Recife, também, que tá sempre nos acompanhando. Minha mãe, meu avô, também, certamente, estavam ligados. E pro Leandro, ele tá de volta aí. Leandro, eu vou parar. Que ele estava numa outra oportunidade. Aí, tá o Leandro de volta. Noite, tu tem que juntar o... Ule! É, truco. Vai juntar todo mundo. É, tem que fazer uma mesa redonda de vez, Lola. Não, vamos fazer... Aí ninguém fala, né? No final do ano, nós vamos fazer uma com todos, certamente. Vamos cobrar. Luciane e Bruno, boa noite. Boa noite, Paulo Arnaldo, ao Alexandre Aníbal, ao Angelino Renan, a todo o pessoal aqui da TV e, claro, aqui de casa, uma excelente noite. Quero mandar também um beijo especial pro meu namorado, que já tá ali fora me esperando. Um beijo. Tá aproveitando esse gancho do Aníbal, esse momento romântico. Momento amor dos dois. Vamos fazer mais um momento romântico. Quero mandar um beijo pra ele, porque a gente... Nós fizemos seis anos de namoro. E eu quero dizer que eu amo muito ele. Muito obrigada. Quero dizer que eu amo muito ele. Um grande beijo pra todos de casa. E tenha uma ótima semana. Até a semana que vem. E valeu pelo Todd, viu, Luciane? Obrigada. Vem fazer a declaração. Mas era nesse que não foi gangue, viu? Não era toque, era nesse que não foi gangue, viu? Não era toque, era nesse que não foi. Então, o Gepetto, vem fazer a declaração aqui também. Até o que pode ser um gangue pra mim. E, ó, quero agradecer o Gepetto hoje, que, diante da situação... Pode fazer a declaração pro Gepetto, então? Não, não, não. Não é isso. Quero agradecer o Gepetto que nos ajudou aí, conseguiu preparar o cenário. Grande Gepetto. Valeu demais. E o Guilherme também, que todo mundo ajudou aí. Colocou o programa aí nos eixos, mesmo com o contratempo. Bom, vamos colocar aí a mensagem do pensamento na rede. Olha quem eu escolhi. Bruce McClary. Por sinal, McClary fez ontem 50 anos... Eu puxei a sardinha, né? Pode falar. Olha, ele é um puxa-saco de bocheca. Puxei a sardinha. Como é? Mas eu coloquei essa frase porque a McClary completou 50 anos de existência. Bruce McClary foi o fundador. E ele escreveu essa mensagem aí, né? Disse essa mensagem que a vida é medida por realizações... Por realizações, perdão. E não por anos. Eu achei bem legal Bruce McClary, neozelandês, que infelizmente acabou falecendo competindo no automobilismo. Mas foi o fundador dessa que é a grande equipe, uma das grandes equipes da Fórmula 1, a McClary, na qual eu me simpatizo muito. Não só por causa do Senna, mas eu sempre gostei muito da McClary. E aproveitar esse recadinho final pra você dar uma passadinha nos nossos sites, www.esportenarede.org. Acesse lá o nosso blog, o YouTube e continue durante a semana acessando. E pra fechar aqui, na vinheta final, pra fechar o programa com chave de ouro, vamos homenagear o Corinthians que domingo completou 103 anos. O Noroeste, então, o Noroeste, o grande time fez... Também, parabéns, parabéns. O Noroeste é um time grande, que tem tantos torcedores... O hino do Noroeste não foi preparado. Mas deixo aqui o parabéns ao Noroeste. O time maior, tipo a expressão, o Noroeste... Não, mas pra fechar o programa, nós temos que escolher uma, uma... Ah, eu acho que foi tendenciosa essa escolha, tudo bem. Não, mas o Corinthians... Não esperem o ir embora, aí você escolha. Tá, aí, revoltou ele, viu? Tô brincando, voltou ele. De novo, isso do Rodrigo Tiuí. Mas, parabéns ao Corinthians, que completou os 103 anos, muita festa no Paquembu. E o hino aí do Corinthians pra você curtir. Você que é corintiano aí, certamente vai estar comemorando bastante. Semana que vem tem mais, viu? Semana que vem, com o Leandro Martins, com todo o time do Esporte na Rede. Você já sabe, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. Esse grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luke Ravanelli, o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem interesforços, Liliana Gonçalves deu a UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerado uma das mais importantes que vem o web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Uma nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados, com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estudos climatizados, tendo o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. E os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo. E é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante a sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV. A TV sem fronteiras.